Você viu na edição anterior do UDC Notícias a reportagem sobre os trabalhos científicos que fazem parte da mostra que está sendo realizada em todos os polos do Grupo UDC. Agora o Nascipe vai mostrar também para você os resumos científicos dos alunos da UDC Anglo e Monjolo. A mostra dos artigos científicos ainda está rolando e ela segue até quarta-feira. Através destes artigos é possível perceber que existe pesquisa na instituição. Para o nosso primeiro período foi bastante interessante, porque através dele nós vamos ter experiência com os trabalhos, com a mostra científicas e já pode ter uma ideia do que nós vamos ter na nossa vida acadêmica. Já para quem vai se formar este ano, esse projeto está sendo elaborado desde o ano passado. Para a Deise, que além de ser professora universitária, agora está no nono período de psicologia. Assim, eu acho que eu unir as duas coisas. Eu estou unindo hoje letras, que é a minha primeira formação, com a psicologia, que é a minha segunda formação. E o que eu posso dizer para as pessoas que são mais jovens, que são meus colegas, que quem quer uma vida acadêmica precisa sim dessa questão do científico, que precisa o pensar científico, que precisa pensar o ensino da graduação, além da sala de aula e além daquilo que pega do professor. Para cada curso, um tema diferente. Pedagogia, por exemplo, um dos temas trata das dificuldades que o professor tem em inserir a leitura na escola. Porque quando a gente fala de leitura, a gente vê a leitura como algo obrigatório, como algo que aquilo vai cumprir uma atividade. E não, nós temos então o propósito de trazer a leitura como algo divertido, como algo que vai salientar a curiosidade que a criança tem. Alguns alunos escolheram temas que fazem parte da sua realidade e que podem ajudar no futuro profissional. A gente escolheu esse tema porque eu gosto muito dessa parte que trabalha com o cognitivo e também da parte da gerontologia, que é a minha área que eu quero me especializar. O nosso curso de design de moda já há muito tempo vem pesquisando diversos temas relacionados a ergonomia, a materiais de tecnologia têxtil, a desenvolvimento de produtos. Então essa foi uma oportunidade dos alunos trazerem, mostrarem para a comunidade em geral o que eles vêm desenvolvendo no curso. A elaboração desse resumo é muito importante porque agora no final de ano, os alunos que estão se formando precisam de uma publicação acadêmica. e é legal que a faculdade proporcione isso para nós, porque é muito difícil você conseguir sair da vida acadêmica com uma publicação boa em uma revista importante. Então é interessante que a faculdade proporcione, porque assim a gente pode expor o nosso trabalho para as outras turmas, os outros cursos. Essa foi uma forma que a instituição viu para transmitir à sociedade o conhecimento de novas descobertas. Foi um artigo que a gente fez em grupo, a ideia surgiu pela necessidade mesmo de um tio meu que sofre com essa doença, que é ela, que é uma doença muito degenerativa e a gente está fazendo isso desde o começo do semestre com a professora Bruna Barra, desenvolvimento de produto que era para a gente enxergar uma necessidade e fazer, como é algo que eu convivo e que a gente tem uma facilidade para ver a rotina da pessoa, essas coisas, foi de onde surgiu a ideia. Eu acho que a gente tem que expandir, ler, publicar, estudar e frequentar simpósios, congressos para uma vida acadêmica mais interessante.